Faça agora seu cadastro no site da Sportbet Brasil. 100% de bônus no primeiro depósito. Link na descrição. Isso. O John Textor falou... Teve uma situação que ele disse, né? Eu vi o Browning esses dias aí, até destacou isso, o Browning Full também, que veio aqui, que ele fala assim... Cara, eu quero... Eu não sei pra quem ele falou isso. Ele deu entrevista pra uma galera, né? Ele falou a você, outras pessoas. Eu quero atropelar o Flamengo dentro do campo. Mas eu quero, depois do jogo, ter como sentar com a diretoria do Flamengo e dos outros e poder discutir coisas que são em comum entre nós. A liga de clubes. Liga de clubes. Então, assim, é a visão de um cara que eu tava falando, eu falei isso lá na rádio. A gente tá lidando, a gente tem que entender que é um investidor, não é um cara que caiu de paraquedas, ele é um investidor do futebol. Ele conhece futebol. Ele conhece futebol, ele tem um clube na Premier League, que é a maior liga de futebol do mundo. Então, assim, o que ele tem de referência de futebol é algo que ele olha pra cá e fala, amigo, a gente tem que evoluir, muita coisa. Pô, por que esses clubes aqui são gigantescos e não se unem e não fazem um produto muito melhor? O cara tem esse pensamento. Então, assim, ele é um pensamento que, como você falou, o Sidolfo tem problema, vamos trazer ele pra cá. Vamos trazer quem pode agregar pra perto, pô. Não, e outro detalhe sobre a parte financeira. O Campeonato Carioca, a gente tá vendo o que tá acontecendo esse ano em relação à transmissão. A gente fala brincando, mas, pô, o produto é muito mal vendido, um produto que não agrega financeiramente. Infelizmente. 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 Será que o ano que vem, o Botafogo, o Texter coloca na parte que ele fala do Newton Santos e também do CETENUNIER? Até coloquei esse vídeo agora no canal. Sim. É, isso é importante também. Ele dá a entender que nessa visão dele, dinheiro não é tudo, não. Ele fala do Newton Santos, agora já o vídeo tá no ar, então dá pra dar um spoilerzinho. Ele pensa em colocar que bancadas tubulares atrás do gol pra ter uma pressão. Cara, maneiro isso, hein? Ele pensa nisso. Pra fechar, né? Pra fechar. É, assim, pegar ali a pista de atletismo e colocar... Falou assim, pô, o cara faz um gol lá no... Ah, adiantar. Adiantar as arquibancadas. É, colocar a arquibancada tubular mesmo. Aquela arquibancada móvel atrás dos gols pra você ter uma pressão. E ele fala assim, poxa, um cara faz um... É muito longe a torcida. O jogador pra fazer o gol e comemorar com o torcedor vai ter que... Vai cair dentro de um poço de quatro metros. É, isso aí. Lá no Crystal Palace não. O cara faz um gol e abraça. Você vai ver como é que é o Crystal Palace. Pô, é um estádio... Ele fala assim, é um estádio antigo, 25 mil pessoas, mas você entende o estádio pulsando. Aí ele fala também, pô, será que eu vou pra frente querer fazer um estádio novo pro Botafogo? Será que eu vou querer construir um estádio pro Botafogo? Será que esse é o caminho pra fazer um estádio? Talvez não tão gigante, mas um estádio que seja mais apaixonante, mais próximo. É um... Assim, aí você vai pra essa linha de raciocínio que ele tem, aí você pensa já no Campeonato Carioca ano que vem. Será que ele vai querer deixar o Botafogo jogar com essas transmissões ruins? Ou ele fala assim, opa, meus jogos eu vou colocar aqui na Botafogo TV de graça porque quem manda sou eu e dois milhões de reais a mais não vai fazer diferença aqui no meu caixa no final do ano. Sim. E ano que vem também começam, desse ano pro ano que vem também começam as negociações pros direitos de TV. É isso aí. A partir de 2025. Isso. Botafogo antigamente entrava assim, pô, me dá qualquer coisa aí, me dá qualquer dinheiro aí, agora não, agora que eu não, é isso, é isso, é isso, eu quero isso, 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 se não for, não fecho não. Você citou o lance da experiência, né, do jogo que ele falou, o Crystal Palace é uma das melhores experiências da Premier League. Eu vi uma matéria do João Castelo Branco lá do grupo Disney, né, falando sobre isso, ele foi ao jogo, ele mora lá, né, a matéria era a ida ao jogo do Crystal Palace e lá na Inglaterra é considerado uma das melhores experiências porque ele fica num bairro, então o bairro inteiro praticamente vai pro jogo aos domingos, no final de semana e tudo gira em torno daquele estádio. E cara, eu vou te dizer uma parada, assim, o Botafogo tem condição de fazer isso com o Engenho de Dentro, do bairro. Foi o que eu senti, até na narração do Gol do Acesso, eu falo, pô, o Engenho de Dentro pulsa porque, pô, você chegava lá, irmão, é o bairro inteiro alvinegro, assim, estátuas e tal. É um bairro, é um bairro, como hoje tem aqui o bairro Vasco da Gama, como era o bairro de Botafogo por General Severiano, um Botafogo forte, um Botafogo ganhando títulos, a criançada próxima ao Newton Santos vai começar a frequentar. Vamos colocar, assim, coisas hipotéticas, o Botafogo contrata o Cavani. A criança que vê o Cavani, é um molecadinho de sete, oito anos, dez anos, que está ali jogando FIFA, jogando pés, e vê o Cavani jogando, metendo gol lá pelo Manchester City, United, já foi no PSG, Nápoles. Esse cara chega no Botafogo, você acha que é um molecadinho de dez anos, não vai virar pai dele, e vai falar, pai, quero lá ver o Botafogo, quero ver o Cavani jogando. Óbvio, óbvio. o o o o o o o o Obrigado.